Ok, continuando. A gente já completou o 3, a gente tá no level 3 em 3 estágios e level 1 em 2 estágios, então tem 2 estágios que ainda não jogamos. Eu falo no plural, é só eu que tô jogando. Vamos lá, vai uma fase nova. Vai a fase do Rai Star. Essa a gente já foi? Tá no level 1 lá no mapa. Eu não lembro se eu já joguei essa. Vamos descobrir agora. Speed Slider. Não, é a primeira vez que eu jogo. Ok. Go, Vector. Passa todo mundo. Yeeey, vamos lá. Esse é o sonho que todo mundo queria, muita gente queria. Você ficar segurando pra frente. O que é isso aqui? Nossa, eu consigo transformar. Interessante. Ah, isso é uma coisa interessante. Pô, no jogo. Aí nem que eles botaram isso. Até que é uma ideia legal. Tem como subir aqui? Não. Charmy. Vem comigo. Ah, deixa eu ver se dá pra subir aqui. Tá. Parece que aqui é... Ué, trocou pelo Vector. Nem vi que passei pelo monitor. Vamos, Vector. Ih. Calma. Vamos com calma. Ok, agora sim. Ou se eu quiser eu posso carregar ele. Let's go, Vector. O que é isso? É Metallic Madsen, essa música? Ah, melhor a gente vir pra cá. Quase que a gente cai ali, né? Não. Esse jogo é muito doideiro. Ok, clear. Não tem faz-bônus. Só fazer um teste. Se eu sair... Espero que o save esteja funcionando. O auto-save. Tá. Play, auto... Dá pra ter dois players? Interessante. Eu não sabia disso. Agora dá pra escolher. Quem é que eu queria escolher? Mesmo no Vector, né? Finalmente. Depois de estalar com outro tempo. Estou jogando com o Vector. Todo swag, swag. Ok. Quem pode ser comigo aqui? Ah, eu vou na sorte. Ih, vai a bombinha. Preferia que fosse um dos personagens principais. Mas ok. Próxima fase eu troco. Vamos, bombinha. Vamos pra fase do Rhyster. Marina Base, né? Marina ou... Esqueci o nome. Marina alguma coisa. Marina Madness. Ato 3. Vamos lá. Bom. Qual a especialidade do Vector? O que ele faz? Eu quero chegar em uma parede pra tentar ver se ele faz alguma coisa. Droga. Monitor... Ah, não. É um monitor de invencibilidade. Que quase não dá pra usar. Não é necessário, já que não tem... Não tem inimigo. Ah, ele agarra na borda, eu acho. Vamos lá. A impressão minha é ele um pouquinho mais lento que os outros. Acho que sim. Troca. Ué. Não, só diminuiu o meu tamanho. Entendi. Ah, não. Ele escala também. Igual o Knuckles. Ué, porque... Tem como... Vem, bomba. Como é que eu vou subir ali? Isso. Me solta. Ok, vou ter o normal, pelo menos. Oh. Eu quero ir aqui na plataforma aqui em cima. Fica aqui. Valeu. Como é que eu pulo aqui? Não. Ué, dessa minha ele consegue... É, ele consegue dar um... Um pulo duplo pra frente. Interessante. Isso aqui vai ajudar bastante. Não só pra frente, como pro lado também. Pecta ficou gigante. Ok. Pegando bastante argola. Aqui por baixo. Vamos descer aqui. Não. Não. Não tem problema. A gente vai por aqui. Trocou pelo Myri. Tem que passar aqui também não. Vamos continuar pela esquerda. Valeu, Myri. Também. Aqui dá pra passar assim. Mas aqui não. Só onde tá completamente verde. O chão. Você quer morrer esmagado. Por que que o ícone aqui do Myri? Ah, ele... É só... Tem que pular a minha mente. Ou então... Só dá pra trocar quando eu uso um desses personagens. What? Apertei o botão no Submarino. Ele se bombeu. Foi automaticamente ali. Final. Wow! Ele entrou. Isso significa que eu vou ter que controlar a bomba? Ou eu posso controlar o backdoor? Na fase bônus, né? A bomba! Ok. Acho que não faz diferença qual personagem eu uso. Wow, isso é diferente. Tem um aqui. Wow. Outro. Wow! Troca, perdi. Nem o... Não, melhor vim pra cá. Porque ali parece que não tem chão. Ok, tem mais um aqui. Outro aqui. Quanto você vai ter que pegar 6? Ok, mais um aqui. Bem fácil. Ih, esse aqui é o final. Ih, já era. Tem mais uma chance ou não? Parece que sim. Oh, oh. Pra cá. Tem um aqui que eu não... Eu não peguei. Não. Era esse daqui. Eu não tinha pego. Ou as bolas azuis voltam... Mesmo as que eu peguei antes nascem de novo. Não sei. Acho que não. Tem uma aqui. Eu peguei oito desta vez. Uh. Tem mais uma parte. Pegar 6 de novo. É a mesma área ou mudou um pouco. Acho que mudou um pouco. Quando você pega o jeito desta fase bônus, ela não fica muito difícil. Oh boy. A música é boa. Já devo ter falado isso. Ah, não. Não acredito que eu... Não. Oh, aquele bumper me salvou. Oh, quase que eu caio de novo. Tô ficando difícil. Não sei como é que eu passei ali sem perder a bola, mas... Tá tudo bem por mim. Ah, não. Perdi. Tem mais uma chance ou não? Parece que sim. Ok. Agora é só chegar no final sem cair. É, ele é bem perdoável se faz bônus. Se fosse um outro jogo, já teria caído fora. Vamos, pega o impulso. E pra... Não! Não tava indo tão bem. Culpa dessa bomba. Vamos te trocar. Ups. Não, 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 não. Vamos lá. Vamos pegar Knuckles, Mighty, or Charm. Vou pegar o Knuckles. Knuckles é o principal do jogo. O nome dele é o nome do jogo. Mas ele vai ser o secundário. Aqui, nessas próximas fases. Olha. Fase nova, fase nova. Não. A Botanic Base. Sim. A música é muito boa. Ok. Vamos lá. Knuckles. 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 Nós dois conseguimos escalar a parede. Vem pra cá. Oh! Consegui pular o buraco com a minha habilidade. Knuckles, vamos. Knuckles. Ok. Tem uma coisa aqui. Não. Troca. Ah, eu troquei de lugar com Knuckles. E é isso que eu queria que tivesse mais... Calma, Knuckles. Peguei essa argola aqui. Mas por que que os inimigos estão sentando uma argola prateada? Ah, eu não sei como é que eu troquei de lugar ali. Acho que foi temporário a troca. Vector, a aceleração dele é meio lenta. Eu vou ter que trocar depois o personagem para relembrar se é assim com os outros. Porque ele é bem lentinho até para pegar a velocidade. Mas tudo bem, né? Todo personagem tem seu pró e seu contra. Aqui, vamos para a direita. Ah, eu entro ali no caminho da esquerda. Vou ter um pouco de velocidade. A gente está no caminho certo. Ups. Ih, começou a palestrada. Segura aí, Knuckles. O que? Vamos de novo, calma. Não! Peraí, 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 peraí. Não, eu queria pegar o Knuckles. Pega. Pega. Solta o Knuckles lá em cima. Pega o Knuckles. Pega o Knuckles. Pega o Knuckles. Pega o Knuckles. Pula. E solta ele lá em cima. Não, Knuckles. É para ficar lá em cima. Tentar escalar. Ok. Vem. Você nem vai me ajudar a escalar, né? Eu tenho que fazer o trabalho todo sozinho. Eu posso cair aqui. Não. Sem argolas. Mesmo que isso não faça diferença. Vector, tamanho gigante. Tô vendo que tinha uns negócios ali embaixo. Os monitores. os monitores. O Vector planta grande. Corre também. Tô puxando ele onde não tem abertura. Ok, vamos ter mais uma chance em bônus Knuckles rodando aquela argola na mão Como se estivesse rodando uma bola de basquete Ok, Vector Sua chance, hein Nossa, ele parece uma carroça É o mesmo, Jonas? Se for... Se for é até melhor Pelo menos eu já sei onde estão todas as bolas stated aqui tô jogando muito pra trás Ok, vou continuar com o Knuckles Speed run Vai para a fase nova do I-Star Vai, não Aquela ali vai ficar para o último, pelo que eu estou vendo A gente vai para o Marina Base De novo A gente já jogou 3 levels Tem Ato 4 Tem Ato 4 São quantos atos E aqui não são atos, são levels Pegue uma argola Posso alguma coisa com isso? Ah, o botão está lá em cima Pula, Beto Outro botão Ok Pegue uma proteção Que não serve quase para nada Pouco tem inimigo aqui Uma espécie de tubarão voando Tinha um monitor ali para a esquerda Mas já era Vamos pisar ali no Botão do Aqui Subiu o Marina Não vai subir, né? Não, vai para a direita O jogo é bem colorido, né? Wow Wow Wow, estou ficando preso nos negócios Ih, para onde está a argola? Está desse lado Ah, eu estou controlando o Knuckles Eu pensei que eu estava com o Vector Por isso que eu vi que não estava conseguindo me mexer Vamos Ah, é melhor eu testar ver a aceleração? Deixa eu ver Não, acho que é a mesma coisa Acho que pelo fato do Vector ser um Sprite maior Dá a impressão que ele está mais lento Vou tentar acertar coisas mais interessantes aqui Ele é Exit? É Esse vermelho aqui que é o... Ih, eu queria perder Argola? Não, eu perdi Ué, vida? Para que eu quero uma vida? Tentar cair aqui Não Sumiu a plataforma Esquenta as argolas Vai 500 pontos Vai Não Não Pega a argola, então Isso aqui perde Ah, tem o tempo O tempo das argolas Esse aqui está quebrado É Exit Exit O que é que sobe, Vector? Sobe aqui também. Mas agora eles estão apontando pra cima, então tem que continuar subindo. Pra onde agora? Aqui em cima? All Might. Bora. Acho que aqui é o final. Bônus. Tentar pela terceira vez mesmo bônus. Vamos lá. Agora eu vou conseguir, dessa vez vai ficar mais fácil. Já nem lembro de estar o primeiro maquetário. Ih, já errei. Força. Que esse temer esquerdo não dava pra pegar, tava muito longe. Onde? Ah não. Tá. Que troca do pé. Tem que passar a belastra de novo por aqui. Ah, 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 blá, 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 blá. Ok, só mais uma. Esse daqui? Não. Uou, 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 uou. Não caia. Ah não. Tá com a gravidade ao contrário. Não caia. O 35